Oiê! Boa tarde, Luluzinhas! Quem já tá por aí, me dá um oizinho. E hoje o trem aqui tá muito animado, em plena segunda-feira, pique total. Por sinal, quem já viu aí, qual foi a Luluzinha? Oi, Berli! Oi, Rita! Luciene, Cláudia, Lisiane, Flaviana. Boa tarde! Boa tarde, Luluzinhas! E se tiver Luluzinho, eu já ia falar. Oi, Severino! Boa tarde! Severino, você já viu o concurso que abriu? Por sinal, eu quero saber quem das Luluzinhas aí já viu o concurso. Hashtag eu quero ser Lulucrativa. O concurso que abriu, dando a oportunidade aí de quem quer fazer esse curso. Alessandra que me pediu pra dar um oi pra ela. Alessandra Oliveira, um beijo pra tu. Francisca, beijo! Tatiana, Lucimara, Mara Oliveira. Boa tarde, meninas! Boa tarde! Então, ó, quem quer participar do concurso, hashtag, quero ser lucrativa, precisa fazer um vídeo de no máximo dois minutos falando por que você merece ser a próxima Lulucrativa ou Lulucrativo, no caso do Severino aí, né? E qual sonho você quer realizar sendo uma Lulucrativa. E aí você vai concorrer a duas vagas com consultoria. É um pacote de três consultorias e o curso completo da Costura Lulucrativa, que é um curso com mais de 120 vídeo-aulas. É um curso super completo pra quem quer começar aí a vender mais o seu produto de Costura Criativa e transformar a Costura na sua renda principal. Então, não perde a oportunidade. Esse concurso abriu hoje e vai encerrar no dia... 28? Não. No dia 21. No dia... Ah, e agora que eu não sei se é 21 ou é 28? Enfim. Eu esqueci, já confundi. Mas, encerra aí no final de setembro. Então, quem quer participar, tem as regras, o regulamento. Eu coloquei... Já a Cira disse que está criando coragem. Eu coloquei o regulamento vai quando você faz a sua inscrição. Você vai receber o link confirmado, sua inscrição está confirmada e o regulamento, tá? De como tem que ser feito a postagem e tudo mais, como tem que ser feito, tá? Quem mora fora do Brasil pode participar? Deve participar, Mônica, porque é tudo online. Tudo... O curso é totalmente online, as consultorias são totalmente online. Eu tenho uma aluna lucrativa que é de Portugal, tá? Então, pode e deve participar. É um concurso aberto para qualquer um, qualquer um ou qualquer uma de vocês, tá bom? Eu ia fazer, a princípio, esse concurso só com uma vaga, né? Só com o sorteador. Mas eu quero ter o prazer. Eu não. Na verdade, o meu coração vai escolher uma das lucrativas. Então, uma vaga vai ser disponibilizada para... Através do sorteador. Vai ser feito pelo sorteador. Por isso que precisa seguir as regras, tá? Para que a gente consiga acompanhar e fazer o sorteador ir lá e sortear certinho da forma que precisa, tá? E aí, a outra, meu coração vai escolher a próxima lucrativa. Tá bom? Ó, o link está na bio do Instagram. E depois das lives aqui, que está também no YouTube e no Facebook, eu vou colocar o link lá, tá? Outro recadinho que eu quero dar, antes da gente começar o assunto de hoje, hoje, é o seguinte. Minhas alunas Lulu Precificativas, que eu amei esse nome que vocês deram aí. Minhas alunas Lulu Precificativas aí, que já terminaram o curso, que sentiram que o curso realmente transformou aí o negócio de vocês, a mentalidade mudou várias chavinhas aí. Eu estou convidando para você se apresentar por direct, sinal de fumaça, o WhatsApp, aonde você quiser, para fazer uma live comigo, tá? Então, Lulu Precificativa, esse recado é para você, que já fez o curso de precificação e sentir o que ele transformou aí a sua vida, o seu negócio, o seu jeito de pensar, os preços. Então, eu estou te convidando a fazer uma live comigo, se apresente para que a gente possa conversar e combinar aí tudo direitinho, tá bom? Então, Vera, então vamos fazer uma live, vamos sair da zona de conforto. Meninas, por que que eu abri esse concurso Quero Ser Lucrativa? Porque a gente só consegue crescer se a gente sai da zona de conforto, se a gente faz coisas na nossa vida que nos desafiam. Se a gente não faz o que desafia a gente, a gente vai continuar sempre nos resultados iguais, né? Se a gente sai da zona de conforto e se desafia e mostra para a gente mesmo... Gente, a Tags e Etiquetas entrou aqui. Eu amo essa empresa para fazer Tags e Etiquetas. E aí, meninas, já estou aqui ao vivo falando. Eu, desde o começo, eu faço etiquetas com eles aqui. Tags e etiqueta. Eles fazem aquela qualidade de etiqueta bordada que eu amo. Eu vou até mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar que eu tenho... Aqui, ó. Essa etiquetinha aqui foi feita por eles e eu amo a qualidade do trabalho deles. Tags e etiquetas, viu? Já segue aí, já aproveita e encomenda com a Tags e Etiquetas aí. Já encomenda que é de super de qualidade, viu? O trabalho deles. Pronto, já fiz aqui um marketing de vocês. Então, meninas, é isso. Não adianta querer crescer, querer mudar, querer transformar o seu negócio criativo se você não sai da sua zona de conforto. E esse concurso é para você sair da sua zona de conforto, é para você se desafiar, para você parar com esse mimimite que eu não dou conta. Eu não dou conta? Vai lá e faz. Está com medo? Vai lá e faz com medo mesmo. Entende? Porque se você não fizer com medo mesmo, vai continuar no mesmo. E ninguém quer continuar no mesmo, né? A Anny está falando Tags e Etiquetas para você fazer promoção para as Luluzinhas. Está certo. Quem não chora, não ama, né, meninas? Né? Exatamente. Ó, Tags e Etiquetas já faz uma promoção aí para a Luluzinha. Se apresentou como Luluzinha, já tem um desconto. Meninas, então, olha só. Não é Glaucia? Quem não sai da zona de conforto, não... Ô, obrigada, obrigada, Tags e Etiquetas. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Eu quero Tags e Etiquetas. Lucine, pois vai lá, já aproveita aí, ó. E entre em contato com eles, porque eles têm um trabalho de primeiríssima qualidade. Muito bom. Já segue aí, meninas. Bom, então, olha só. Hoje... Hoje nós vamos falar aqui sobre... Sobre como se diferenciar com a costura criativa. E eu sempre falei nas minhas lives... Eu sempre falei que... Que essa questão de se diferenciar... A gente já se diferencia quando a gente trabalha com um produto útil. Útil, vendável. A gente já se diferencia. Mas hoje eu quero ir um pouco além desse se diferenciar. Hoje eu quero fazer uma live mais... Pra mexer umas chavinhas aí na cabeça de vocês. Que é o seguinte... Lu, o que você indicaria de produtos pra vender no Natal útil? Pra mamãe e bebê. Clareando arte em tecido. Eu vou fazer uma lista de produtos. Mas lembra que a minha especialidade é mais na parte de feminino, né? Bolsas e acessórios femininos. Eu não tenho... Nunca vendi pra mamãe e bebê. Mas eu penso... Que na área de mamãe e bebê... O que vende é produto útil. Do tipo trocador. Do tipo... Pathy, eu te mandei uma mensagem, viu? Pra te cutucar. Pra você sair da zona de conforto. Depois, olha lá a mensagem que eu te mandei, viu? Lancei um desafio pra tu. Adoro. Hoje eu tô atacada, meninas. Mas o que é produto que vende bem pro Natal? Trocador. Porta-fralda. Peças que vão deixar a saída da mamãe mais prática, mais rápida, mais... Menos enrolada, digamos assim, né? Então, o que você conseguir fazer pra facilitar a vida da mamãe numa saidinha, numa troca de fraldas, é o tipo de produto que vai vender bem, né? Ateliê Moniarte. Um beijo pra você. Obrigada, viu? Irmeris, o que é que você precisa contar pra gente? Conta logo. Conta, porque aproveita que segunda-feira já começou aqui aquecida. Eu já comecei lançando concurso hoje. Tô fazendo essas mulheres tudo saem da zona de conforto. Então, conta logo, Irmeris. O que é que você precisa contar pra gente? Adriana tá dizendo que já fez várias vezes um vídeo, mas não deu certo. Adriana. Menina, mas sabe o que eu vou falar pra vocês aqui? É o seguinte... Mestra, obrigada por todos os ensinamentos. Fiz hoje a minha. Fez hoje o quê? O seu vídeo, Irmeris? Meninas, olha só. Eu falei isso pra uma aluna, inclusive, que tava falando que tava gravando o vídeo e que não tinha conseguido gravar. Teve esse vídeo da inscrição. Sabe o vídeo? Quem já fez a inscrição pro concurso lucrativa? O vídeo do link lá que você coloca o seu e-mail. Sabe quantas vezes eu gravei esse vídeo? 56 vezes. Pra um, fica bom. 56 vezes. Eu mostrei ainda pro meu namorado. Mostrei na hora pro meu namorado. Porque lotou, né? E eu tive que esvaziar pra poder colocar outras coisas. 56 vídeos. Pra um, sair bom. Então, mesmo eu, que faço vídeo todos os dias, aquele eu tive que gravar 56 vezes. Irmeris fez a primeira venda dela pela internet. A primeira encomenda. Que legal! Parabéns! Lu, tenho dúvidas, comprei... Tenho novidades. Comprei meu balancinho. Ah, a Tatiane comprou o balancinho. Que legal, meninas. Vocês estão demais, hein? Vocês estão, assim, um luxo. A Alessandra falando que, então, se ela fizer mil vezes, ela consegue fazer o vídeo pra participar. É isso, meninas. É isso. Porque, olha só. Eu tenho muita facilidade em fazer vídeo espontâneo. Que eu vou falar com meu coração aqui, que nem eu tô falando com vocês. Tenho super facilidade. Agora, se eu tiver que fazer um vídeo que tem um script que eu preciso seguir, um roteiro que eu preciso seguir, aí o bicho pega pro meu lado. Então, vai ser aquele vídeo que eu vou fazer um milhão de vezes pra um ficar bom, pra um ficar natural. Porque ainda tem isso, né? O vídeo, quando tem script, ele ainda precisa ficar natural. Ele precisa ficar um vídeo que as pessoas vão olhar e vão desconfiar menos que você tá lendo. Lu, quero muito participar, mas acho estranho eu colocar no meu Insta um vídeo de concurso. Manias danada. É, precisa vai ter que postar no perfil, porque senão eu não tenho como acompanhar, entendeu? Olha só, meninas. O importante é fazer, como a Ruth tá falando aqui. O importante é fazer, participar. Eu não tô pedindo um vídeo profissional. Eu não tô pedindo nada disso. Eu tô pedindo pra vocês saírem da zona de conforto de vocês. Fazer um vídeo. Porque eu sei que o vídeo é o bicho papão da grande maioria de vocês. Foi o meu bicho papão durante muito tempo. Entende? Só que se a gente não sai da zona de conforto, não tem como a gente fazer nada. Não tem como. Sim, precisa postar no seu feed, marcar lá as hashtags que eu falo no regulamento. Fazer a plaquinha, quero ser lucrativa. Tá? Tem que fazer essa plaquinha com papel, sulfite mesmo. E a hashtag, quero ser lucrativa. Pra que eu possa ir lá e acompanhar, ver o vídeo, né? Porque senão eu não vou ter como acompanhar o de todo mundo, tá? E eu não tô colocando pra mandar por e-mail, gente. Senão eu vou ficar doida, né? Então tem que ser no feed de notícias de cada uma de vocês. Com as hashtags do regulamento. Pra que eu possa acompanhar, ir lá e ver o vídeo. Tá? Então por isso que precisa ser feito desse jeito. Bom, então olha só. Vamos falar sobre o tema hoje que é como se diferenciar com a postura criativa. Eu disse que eu quero entrar mais fundo hoje nesse tema. Que é o seguinte. O que que a gente faz pra se diferenciar? São várias coisas que a gente precisa fazer. E hoje eu vou cutucar vocês com uma coisa que eu ainda não tinha falado em nenhuma live. Que é o seguinte. Você já parou pra pensar que a gente pode se diferenciar muitas vezes trocando o nome dos produtos da gente? Já parou pra pensar que se todo mundo, por exemplo, chama bolsa transversal. Você pode colocar um nome naquela bolsa totalmente diferente. Que é uma coisa que vai trazer uma característica já totalmente diferente pro seu produto. E consequentemente você pode colocar um preço também diferente. Porque ela já não é uma bolsa transversal. Ela é uma bolsa que tem um nome diferente. Pra vocês alcançarem um pouco melhor essa ideia, é o seguinte. A Starbucks, por exemplo, que é uma cafeteria... Que tá na grande maioria dos aeroportos do mundo inteiro. A Starbucks não chama café de café. Eles têm nomes variados ali, que são nomes que eles criaram pra marca deles. Que é o... Como é que é? Fran... Fran... Ai, gente. É porque tem uns nomes tão diferentes. Eu sou tão ruim pra nome. Quem lembrar nome dos cafés aqui? Eu sei que tem um que é caramelo. Um outro que é... Fra... Fra... Ixi! Trava a língua aqui. É... Ai, gente. Não lembro. Tinha que ter anotado. É tipo um frappé, mas eles têm um nome deles pra esse que é um frappé. Então, eles criaram nomes próprios pros produtos deles. Porque já não é um café expresso. É um café do Starbucks, que o nome é tal. Não é um frappé. É um... Sei lá, gente. Eu olhei esse nome já várias vezes. É um nome até que meu filho pede sempre esse café. E eu... Frappuccino. Isso mesmo. O que não é de mim se não são as minhas luluzinhas, né? Obrigada, Silvana. Um beijo. Frappuccino. Não é um frappé. É um frappuccino. Entende isso, meninas? Não é um café expresso. É um... Café do Franz Café com nome tal. E, ó... Eles têm maciato, né? Olha só. E o preço deles é elevadíssimo o preço deles. Do café deles. Quem já tomou um café da Starbucks sabe que é um dos mais caros do mercado. Então, uma das formas da gente se diferenciar, fora a questão de atendimento e de coisas que são muito únicas do... Sabe uma outra coisa que eu acho muito legal no... No... Ah! Esqueci. Na Starbucks. É quem já percebeu que eles escrevem o nome da pessoa no copo? Quem já tinha visto isso em outra loja de café? Por mais que seja uma coisa... É caro e maravilhoso ou caro e nada demais? Ele é muito bom. É muito bom. O Starbucks é muito bom. Tá? Exatamente, Silvana. A Starbucks não vende café. Eles vendem sensações. Essa é a sacada. Eles vendem... A gente chama no marketing de experiência. Né? Ó, caro e igual aos outros. Mas a gente compra. Compra. Tem alguns cafés que eu penso que é muito característico deles. Até o sabor deles é mais forte, mais encorpado, né? Mas é café. É café. É simples assim. É café. Só que a gente compra, a gente paga o preço que eles pedem. E outra, a gente tira foto e posta nas redes sociais. Eu mesma, no meu perfil pessoal, eu tenho uma foto da Starbucks tomando um cafezinho com o meu nome, que eu acho o máximo esse negócio deles colocarem o nome no café. Então, essa coisa de trazer experiência de uma forma diferente, não necessariamente ele é o melhor, mas todo mundo, a grande maioria das pessoas, quem não tomou, quer tomar café no Starbucks e tem essa coisa, né? E tem essa coisa, né? De ainda fazer a propaganda gratuita. Meu filho adora Starbucks. Ele adora. Toda vez que eu viajo com ele, ele para no aeroporto pra tirar foto da Starbucks, do copinho da Starbucks, dele tomando Starbucks e tudo mais, entende? Então, é uma coisa que a gente precisa, quando a gente vem pensar no negócio da gente, não é porque é um artesanato que a gente não pode trazer isso pro nosso artesanato, trazer essas sacadas, essas ideias. O curso lucrativo, ele tem ou não tem um nome totalmente diferente? A pessoa, para saber o que é o curso lucrativo, ela precisa ou me seguir, ou ir lá por curiosidade, ir lá e procurar o que é o curso lucrativo. Porque não é um curso que é para vender mais o seu artesanato. Quer dizer, ele é um curso para vender mais a sua costura criativa, o seu artesanato. Mas percebe que ele parece que é algo totalmente mais ainda, por causa do nome lucrativa? Que foi um nome pensado especialmente para esse curso, porque eu queria trazer essa sensação para a pessoa que consumisse esse curso, que ela entendesse que é algo que iria realmente transformar, que vai transformar a vida dela, o negócio dela. Então, olha como um nome, ele é uma coisa super poderosa, que ele pode trazer uma conotação ali totalmente diferente para o seu negócio. Trazer uma experiência única para o seu cliente. O curso lucrativo, o curso lucrativo, o que acontece? As pessoas querem fazer parte desse grupo. Vocês querem fazer parte desse grupo. Lu, eu quero ser uma lucrativa. E é tão importante e poderoso isso, que eu quero ser lucrativa. E também querer experimentar, e também quero experimentar o café. É exatamente isso, entende? Essa coisa, eu quero ser uma lucrativa. Eu quero transformar o meu negócio. Eu quero fazer isso dar certo, entende? É muito mais poderoso do que se eu tivesse um nome comum que tantas pessoas têm de venda mais seu artesanato, como empreenda com seu artesanato, se ele fosse um curso nesse sentido, entende? Então, quando a gente traz para o nosso negócio esse peso do nome, ele é muito importante. Então, a gente, quando a gente coloca um nome diferente, por exemplo, uma bolsa antifurto. Todo mundo conhece essa bolsa antifurto, não conhece? E quem foi que já parou para pensar num nome diferente para essa bolsa antifurto? É a bolsa antifurto. Ok, é a bolsa antifurto. Mas ela pode ter um nome diferente. Você pode ter coisas que você coloque também na bolsa que deixam a sua bolsa antifurto especial, diferente, alguma característica que é do seu trabalho. E que tal colocar um nome diferente? Ela deixa de ser a bolsa antifurto que outras pessoas já fizeram para ser a bolsa sem furto, sei lá, né? Para ser a bolsa sem furto da Lujaber, por exemplo. Entende? O peso é totalmente diferente. Porque você consegue trazer de cara, a pessoa não vai questionar de cara, ela já entende que aquilo é diferente. E se é diferente, desperta curiosidade para a pessoa já querer... Olha, bolsa segurança, bolsa sem furto, bolsa... Sei lá o quê, entende? A gente precisa fazer aquela brincadeira de chuva de ideias, né? Que a gente vai colocando ali sem se preocupar com o que a gente está escrevendo. O Lulucrativa saiu dessa forma. O Lulucrativa saiu de uma chuva de ideias que eu comecei a anotar várias coisas e ao mesmo tempo eu ia pesquisar na internet para ver se tinha. E aí pesquisava e anotava, pesquisava e anotava e de repente saiu o Lulucrativa. Cara, Lulucrativa, lucro, criatividade, empreender, tudo junto e misturado, tem tudo a ver, Lulú. Cara, é esse o nome. Aí eu não tive nem dúvida do nome, sabe? É esse o nome. E isso faz com que o curso Lulucrativa seja algo único. Seja algo totalmente único. Então, uma forma muito massacada, muito bacana da gente se diferenciar mesmo é pensar num nome diferente. Eu sempre fui muito ruim para escolhas de nome. Minhas peças... Quem conhece meu trabalho sabe que as minhas peças têm assim. Necessaire Laço, Necessaire Viagem, Necessaire Íntima. É assim os nomes das minhas peças. Porque foram criadas por mim. E aí, na hora de colocar o nome, eu tipo ia lá e colocava um nome. Mas eu ainda não tinha essa consciência do poder do nome. Como hoje, meu foco não é mais vender produto, então eu continuo sem essa preocupação de colocar um nome super. Mas é uma coisa que faz total diferença. Tanto é que eu coloquei um nome diferente no curso Lulucrativa e é um curso que conecta muitas pessoas. É um curso que realmente traz esse olhar de ser algo que é diferente, que é único, que é especial. Então, eu quis trazer essa sacada hoje para vocês ficarem ligadas aí, antenadas com isso. Porque faz total diferença quando a gente faz o cliente se identificar com um nome, uma coisa que a gente deu para transformar aquele negócio como sendo uma coisa única. Algo que realmente vai trazer, no mínimo, uma experiência diferente para o cliente. No mínimo, uma experiência. Agora, olha, um detalhe muito importante aqui. Um detalhe muito importante é o seguinte. É que a gente, se a gente fala que produto tal promete tal coisa na vida da pessoa, seja lá o que for, seja autêntico, genuíno, íntegro com o que você está falando para o seu cliente. Faça com que aquele produto realmente traga essa experiência única para o seu cliente. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai vender para uma, duas, três pessoas e não vai vender mais. E aí, você queima seu nome em vez de fazer o seu nome ficar forte. Então, quando a gente pensa em fazer qualquer coisa voltada para vender para as pessoas, a gente precisa ter esse compromisso de trazer integridade, de trazer ali realmente o que você está prometendo naquele produto. Seja uma bolsa, seja um porta-absorvente, seja qualquer coisa que você está prometendo para o seu cliente. Tá? Então, esses detalhes fazem a diferença em nossos produtos. Fazem total diferença. Tá? Então, essa questão de nome, ela é uma questão desafiadora para a gente que precisa achar um nome. É uma das questões. Eu falo muito quando a gente vai escolher uma marca para o nosso produto de costura criativa, para o nosso artesanato de uma forma geral. Não adianta sair escolhendo um nome por escolher. Ele tem que conectar com você, com o seu produto e, ao mesmo tempo, com o seu cliente. E uma coisa muito importante que as pessoas não se atinam é o seguinte. O nome é uma das últimas coisas que a gente vê quando a gente está criando um produto. Quando a gente está criando uma marca. Você sabia disso? O nome é a última coisa que a gente se preocupa? Sabe por quê? Porque o nome, ele tem que estar totalmente ligado, conectado com a sua marca. Por exemplo, o Lulucrativa. Ele precisa... Tem um conceito atrás desse nome. Tem um conceito atrás do nome Lulucrativa. Quando eu bolei o curso Lulucrativa, eu fiz o curso inteiro. Eu programei todas as aulas que eu queria dar nesse curso. Então, é um curso que tem aula de empreendedorismo, de venda, de precificação, de modelagem, para estimular a criatividade. Tem essa parte de lucro, que é a precificação. E aí, depois que eu juntei tudo... Ah, eu tenho aqui todas as aulas. Eu já sei exatamente qual é o propósito desse curso. Eu já sabia, na minha cabeça, exatamente qual era o propósito que eu queria nesse curso. Aí, sim, eu penso no nome. Sabe por quê? Porque o nome precisa dizer o que é o curso. Ou deixar, pelo menos, aquela... Ah, Lulucrativa. Lucro, criatividade. E aí, ele já instiga outras coisas também. Percebe isso? Então, não é um nome... Ah, esse nome é maravilhoso, esse nome... Não é uma questão de... Ele precisa ser conectado. Não é que ele é lindo. Ele não... Não é que... Nossa, esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso. Não. O nome tem que ter conexão. O nome tem que dizer o que é o seu negócio. Entende? Porque, senão... Vai ser só mais um nome. Porque, senão, ele não vai trazer esse impacto que a gente quer que ele traga na vida de quem consumir aquele produto. Então, a gente precisa, primeiro, pensar em todo o conceito daquele produto. Seja ele qual for. Curso, bolsa, mamãe e bebê, seja ele qual for. Primeiro, o que é? Deixe claro para você o que é esse produto. O que é esse produto? Qual é a dor? Qual é o problema que ele vai resolver na vida do seu cliente? Entende? Anota, escreve isso. Quanto mais a gente escreve e explora essas coisas, mais facilidade vai... Com mais facilidade vai vir esse nome, essa coisa que vai falar assim... Cara, só pode ser isso. Quando eu pensei no lucrativo, só podia ser isso. Só podia ser no lucrativo o nome desse curso. Não tinha outro nome para ser. Tá? Então, pensa nessa questão de que o nome é a última coisa que a gente pensa. Então, outras formas de se diferenciar... E eu sempre falo isso nas minhas lives. A gente precisa definir um nicho para o negócio da gente. Senão, a gente vai ser só mais um. O nicho é uma coisa extremamente importante. É o que vai separar o artesão faz tudo do artesão que se especializou em um nicho. É totalmente diferente. A credibilidade que você traz para o seu cliente é muito diferente quando você se especializa. A gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa se especializar. Porque se o seu cliente entende que você é um especialista, independente do produto que seja, você é um especialista em fazer trocador de bebê. Se você é um especialista em fazer trocador de bebê, o cliente vai querer comprar com você porque ele já viu que você... Não tem outra pessoa que vai fazer um trocador igual aquele. Um trocador tão bem cuidado. A Sandra Cerce já fez aqui, ó, uma live comigo. Tá? Inclusive no YouTube. E eu, se eu não me engano, tá no Instagram também. Mas acredito que vai ser mais fácil de achar no YouTube. A Sandra Cerce se especializou. Por sinal, ela tem uma história linda de superação. Ela já foi tetraplégica e hoje anda normalmente. Quem não viu, veja essa história inspiradora. Mas a Sandra, ela se especializou em fazer toquinhas cirúrgicas. Só que a toquinha cirúrgica dela é a toquinha. Ela experimentou mais de 13 moldes para chegar na toquinha dela. E pergunta para a Sandra, qualquer uma de vocês que quiser entrar no perfil da Sandra Cerce. Cerce com C, tá? Olha lá aqui no Instagram. Ela tem um perfil só de toquinhas. Toquinhas bordadas, toquinhas sem ser bordada. Toquinha com nome lá do médico e tal. Mas ela fala, Luciana, tem época que eu preciso negar. Ela encomenda e ela só faz toquinha. Acho que agora ela até está fazendo um avental, alguma outra coisa assim. Não tenho certeza. Ou ela estava querendo fazer aquela roupa, né? Enfim. Mas o forte dela é a toquinha. Ela tem a melhor toquinha. Todos os médicos que encomendam com ela fazem ali a propaganda dela para outros médicos, para os enfermeiros. E a pessoa acaba encomendando com ela. Porque a toquinha dela é uma toquinha. Isso, pijama cirúrgico, né, Glaucia? Isso. Ela me disse que ia fazer o pijama cirúrgico. Mas ela está fazendo toquinha e pijama cirúrgico. É o que ela está fazendo. E ela não... Ela vive... Ó, ela era funcionária pública. Largou. E ela disse que hoje ela ganha mais do que ela ganhava quando ela era funcionária pública. Então, a questão é se especializar. Quando você se especializa, as pessoas percebem essa especialização e o cliente te acha. O cliente te acha. É muito diferente essa relação do cliente com a gente. É totalmente diferente. Porque o cliente acha a gente. O cliente entende que você é um especialista. Você já passa credibilidade de cara. Então, uma das formas de se diferenciar é escolher um nicho. Depois que você escolhe um nicho, você lista ali quais são os produtos que você vai desenvolver. Não importa se é um produto, se são dois produtos, se são dez. Mas você precisa fazer essa lista de produtos para que você mesma não caia na tentação de acabar aceitando outras encomendas, outros produtos. E isso, quando a gente faz isso, ajuda a gente a se organizar e se profissionalizar de uma forma totalmente diferente. E eu falo muito que o artesão precisa se desapegar. A primeira coisa, quando a gente escolhe um nicho, é se desapegar. Porque a gente quer fazer de tudo. A gente quer fazer tudo. A gente gosta de fazer tudo. A gente quer mostrar que a gente é habilidosa para fazer tudo. E é um dos maiores erros do artesão é querer ser o faz-tudo. Porque se você é o faz-tudo, você é igual a todos os outros que estão aí na internet. E que tem muitos. Hoje tem muitas pessoas que fazem costura criativa, como tem muitas pessoas que fazem crochê. E que fazem muito bem, viu? Muitas pessoas que fazem muito bem a costura criativa. Muitas pessoas que fazem muito bem o crochê. Muitas pessoas que fazem muito bem em encadernação manual. E por aí vai. Mas qual vai ser o seu diferencial? Como que você vai mostrar para o cliente, sem falar uma só palavra, que você tem um produto diferente? Que você tem um produto que a pessoa vai consumir, que vai falar assim, caramba, foi a melhor compra que eu fiz. Gente, não tem nada mais especial na vida da gente quando a gente escuta de um cliente da gente, foi a melhor compra que eu fiz. Foi o melhor investimento que eu fiz. Seja de um produto, seja de um curso. No meu caso, hoje, são os cursos, né? Mas não tem dinheiro que pague. Porque sabe o que acontece? O cliente quer te... Ele mesmo quer te promover. Quando um cliente seu está satisfeito, ele mesmo faz a sua propaganda sem dizer uma só palavra. Que nem eu estava falando do caso da Starbucks, que as pessoas têm o hábito de ir lá, consumir o café, tira fotinho, marca. Tem gente que não marca, mas só de tirar a fotinha e postar nas redes sociais. Olha que propaganda gratuita! Né? Olha que propaganda gratuita que estão fazendo da Starbucks ou de um produto seu. Uma cliente sua que recebeu um produto na casa dela, abriu a caixinha e amou do começo ao fim, né? Dos detalhes como você embrulhou aquilo para mandar, um mimo que você mandou para o seu cliente, por aí vai. Esse cliente, gente, vai ou não vai fazer um stories e te marcar? A grande maioria vai. Um ou outro aqui que não vai hoje em dia, mas a grande maioria... Olha a Rita aqui, olha. O curso de precificação foi o melhor investimento que eu fiz. Tem coisa melhor do que uma... E vocês, quem me acompanha aqui, está sempre vendo aluna minha falar de curso meu, que foi o melhor investimento que fez. Então, assim, eu quero oferecer para o meu cliente essa garantia de que ele vai comprar um curso e não vai se arrepender. Porque eu quero dar essa garantia para o meu cliente. Porque não é só essa venda que eu quero. Eu quero fazer outras vendas para o meu cliente. E outra coisa, quem compra uma vez o seu produto, vai ter a probabilidade de comprar outros produtos muito mais... É muito mais forte essa probabilidade de um cliente que comprou um produto seu e gostou continuar comprando do que até um cliente novo consumir. Então, a gente precisa ter esse cuidado de que aquele cliente que já consumiu uma vez o seu produto, para que ele continue querendo consumir outros produtos seus. Porque isso é muito forte. Porque imagina se um cliente seu consome um produto, consome outro produto, te indica e fica esperando você fazer um outro produto para ele voltar e consumir. Porque ele tem certeza, porque ele tem a garantia de que a qualidade daquilo é garantida. Entende isso? Então, a gente que quer... Não é só garantir a venda. É fazer com que aquela venda se transforme em outras vendas. Para que o cliente... A gente precisa ter aquele cuidado do pós-venda também. Não é só a venda. Tem que existir o pós-venda também, o cuidado com o cliente, a assessoria que a gente dá para o cliente também. Tá? Misturar tantas técnicas, ficamos perdidos com tantos moldes e tecidos diferentes. Exatamente, Lisiane. Lu, eu recebo muita encomenda daquela necessaire com o expansor lateral que você ensinou na Educar. Na Educar. Daiane, aquela necessaire, ela é campeã de venda. Sempre foi. A Val Brito. Também fiz o curso de precificação e não me arrependi. Olha que maravilhoso, gente. É muito bom isso. Então, pensem... Eu hoje quero deixar essa sacada aqui. Tá? De que quando a gente pensa em lançar um produto, pensa em lançar também um nome para aquele produto, mas, ó, como a gente escolhe um nome de um produto? Primeiro, tenha muito claro na sua mente quais são as funções daquele produto. O que é que aquele produto resolve de dor, de sonho, de problema do seu cliente? O que é que ele resolve? Tenha muito em mente ali essa questão de o que é que ele resolve? Independente de ser um problema ou... Independente de ser um produto ou um curso. O que é que ele resolve na vida do seu cliente? Qual é o diferencial do seu trabalho? E pensa que quando a gente fala em diferencial é desde a entrega do produto, seja pelo correio, seja presencialmente, é desde a entrega até o pós-venda. Tá? Então, pensa em todo esse processo para que o cliente queira continuar comprando com você. Para que o cliente fique extremamente satisfeito e que ele ainda tenha a sensação de o que ele pagou foi pouco. Que se eu tivesse pedido mais por aquele produto, ele teria pago mais por aquele produto de tanto valor que ele enxerga naquele produto. E outro detalhe muito importante, só a gente consegue plantar isso no produto, no cliente da gente. então essa responsabilidade de tomar esse cuidado, de querer mesmo fazer com que o cliente entenda o valor daquele produto é da gente. Então, pensa em todo esse processo com muito carinho para que o seu cliente se sinta realmente acarinhado com aquele produto ou serviço que você está fazendo. Gente, hoje as pessoas estão extremamente carentes de carinho, de amor, de atenção. Então, muito mais do que vender, a gente precisa ter essa preocupação de entender que quem está do lado de lá é um ser humano, um ser humano que merece esse cuidado, esse carinho, essa atenção porque é um ser humano, pelo simples fato de ser um ser humano. Então, toma cuidado, pensa como se fosse você, tá? Lu, quando vendemos uma peça criada por você, por exemplo, devemos dizer que essa peça não foi criada por nós? Olha só, meninas, eu não tenho, tem muitas professoras aí de costura criativa que tem esse apego que tem que marcar, que tem que dizer que é criação dela e não sei o que, eu não tenho esse apego com as minhas coisas, não, eu penso que a partir do momento que eu coloquei aquele produto para ser, que eu dei aquela aula gratuita ou mesmo que eu cobrei por aquela aula e o cliente pagou, né, ou que eu liberei de forma gratuita, já não é mais meu, é do mundo. Eu tenho essa mentalidade, é do mundo, a partir do momento que se você cobrou, você sentiu que aquele preço é justo para a pessoa usar e fazer os produtos dela e vender, ué, é para isso que a gente compra, não é? A gente compra para que a gente possa fazer e vender, esse é o objetivo, não é? Senão, a pessoa teria que colocar lá embaixo, só pode, vendas, não pode vender o produto, só pode dar de presente, né, senão teria que ter um contrato falando isso, o que é uma coisa totalmente sem lógica, a meu ver, tá? Então, eu não tenho esse apego, se alguém fizer qualquer peça minha, faça, venda, ganha seu dinheiro aí, vai ser feliz, minha filha, porque é para isso, né, que tem que ser, eu acredito que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem, e acredito que a gente que ensina precisa ter esse desapego também, tá? Então, assim, ó, eu fiz uma peça que as pessoas estão copiando, é para isso mesmo, é para elas venderem e fazerem, o meu objetivo é esse, é que você venda e faça dinheiro, então vá ser feliz. As minhas, pode fazer à vontade, não precisa me marcar, pode dizer que foi você que fez, agora, ó, tem um detalhe muito importante também, tá? A partir do momento que você faz qualquer modificação na peça de uma pessoa que você tenha comprado um projeto, a peça já é uma releitura, digamos assim, entende? Então, ela deixa de ser aquela peça que foi copiada, digamos assim, da pessoa que você comprou e pagou pelo projeto para já ser uma peça de auto, se ela tiver qualquer modificação, um fecho diferente, um bolso diferente, uma colocação de zíper diferente, ela já deixa de ser daquela pessoa para ser uma criação sua, uma releitura daquele projeto. Então, se acontecer algum dia de uma professora, ah, essa peça é minha, não, não, essa peça, então, é uma forma que você tem de garantir que ninguém vai te perturbar em relação a isso, né, é que você modifique qualquer coisinha ali que já é uma peça sua, tá? E, assim, ó, normalmente essas professoras que fazem as peças e vendem os projetos e você vai lá e faz a peça para vender também, normalmente as professoras de uma forma geral não implicam com isso não, tá? O que acontece é se você pegar, por exemplo, um projeto da minha bolsa lá, fulana de tal, e você vai lá e faz um curso igual com a bolsa da mesma forma que eu fiz e vai cobrar por esse curso, é diferente, entende? Mas é o que eu falo, é muito já vir um projeto seu se você faz qualquer modificação. Então, uma forma de você ficar mais tranquilo em relação a isso é faz qualquer modificação aí, bota um bolsinho diferente, bota uma coisinha diferente, porque aí já passa a ser uma releitura sua, tá? Então, mas se for minha, fica tranquila, venda, faça seus negócios aí, vai ganhar seu dinheiro, porque é pra isso, o meu propósito é esse, é que vocês façam dinheiro com as peças que eu ensino. Tá bom, meninas? Meninas, eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto, ó, essa semana nós temos convidadas muito especiais aqui, tá? Temos aí convidadas professoras, tá? Nós vamos ter a Aline Rogério aqui com a gente, nós vamos ter a Vivi de Gaspari aqui com a gente, nós vamos ter uma lucrativa Alessandra Matos do Chique Atelier aqui com a gente, ah, e sexta-feira nós teremos a Rita Mazotti, a dona da Mega Artesanal aqui com a gente também. Então, gente, tem programação top de linha, aí durante a semana, fica ligadinha, tá? Se acontecer de, das minhas convidadas não estarem nos outros canais aí no YouTube, no Facebook, corre aqui para o Instagram, porque no Instagram com certeza a gente vai estar. Quando eu estou com convidada, às vezes eu não consigo fazer essa integração de todos os canais, tá? Então, quem não me achar no Facebook e no YouTube às 16 horas, corre para o Instagram que eu vou estar aqui com certeza, tá? Faz print aí, meninas, dá um print, diz que amou essa live, diz que você quer sim lucrativa e que você vai sim topar esse desafio e sair da zona de conforto, porque eu quero saber de luluzinhas aqui, ó, porreta aqui para a gente crescer juntas, tá bom, meninas? Só me interessa se for para crescer do lado de vocês. Se não for para crescer do lado de vocês, eu não quero, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, amanhã eu estou de volta e fica de olho na programação, tá bom? Quem não fez ainda inscrição, corre lá para fazer inscrição do Lulucrativa. Beijo, meninas! tchau,